Pega o álcool em gel e passa o cu na mão, 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 passa o cu na mão E bem passado hein gente E aí galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Santo e tô aqui com mais vídeo aqui do meu canal Eu tô falando meio baixo porque minha mãe tá dormindo e eu não quero acordá-la Então gente, eu tô sem conteúdo aqui, mas eu vou reagir Blackpink Eu não vou reagir sozinha, eu vou reagir com uma namorada que vocês vão amar ela E eu vou trazer ela agora, espera aí Ok gente, vocês querem conhecer ela? Então é 1, 2, 3 O nome dela é Billie e ela é muito legal, ela é minha namorada Eu conheci ela hoje, ela não fala porque ela não gosta de falar Ela voa Não, não voa Olha como ela tá feliz Bom gente, tá tudo pronto O vídeo é esse Então vamos reagir Vamos lá Blackpink Olha só O que é isso? Bom dia Não sabia que Blackpink rebolava Uau, esse clipe, ó Tá demais Amei, minha namorada tá até rebolando aqui Eu achei pancada, tô até dançando aqui, ó Tá, 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 tá Wow! Wow! Caramba, foi um monte de guarda-chuva A música tá bem legal, tá bem animada Tô até dançando assim, ó A música tá bem legal, tá bem legal, tá bem legal Eu não tô tirando sal, só tô gostando Tô feliz aqui com a música, a música tá muito animada E eu tô gostando A música tá bem legal, 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 tá Caramba, velho, caramba, velho, que clipe mais legal que eu, uau, gostei, ó. Caramba, velho, que clipe mais legal que eu, uau, gostei, ó. Blackpink, tá de parabéns, esse, I like that, hey like that, hey like that, tá muito legal, gostei, ó, essa música é muito legal, ela é em inglês e eu gostei, achei muito animada, e eu dou like, e pum, meu celular caiu, mas não quebrou, eu amei, então, gente, eu gostei do clipe, então, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, se puder, então, eu já vou indo, então, tchau.